Começaram a decisão da categoria principal, Igor vai fazer a cobrança inicial, vamos ter aí o início de partida, foi buscar, tentou lá o Júnior, mas não deu o primeiro ponto do jogo, um para Alex Igor. Aí o Kleber, Júnior, foi buscar Igor, Alex, olha o Igor, tentou pelo meio, nada deixado, não deu para o Kleber, não deu para o Júnior, é o quarto ponto. Alex Igor para passar, vem Júnior, fica com a bola, Kleber e Júnior, foi lá mostrando a habilidade, deixou para deixar o placar assim, 4 a 1. O morrinho está feito, vai lá o Alex, passou, Kleber, olha o Júnior, Kleber para passar no fundo, foi buscar Alex, aí o Igor e a bola, passou, Kleber buscou, está valendo. Alex, para passar, deixou no canto, foi buscar lá, o Kleber e o Júnior jogou para fora, 6 a 1. Vai abrindo uma boa vantagem aqui Alex e Igor, foi buscar o Kleber, passou, direto, agora Igor, sensacional, é o oitavo ponto. Aí o Alex, e a bola vai para fora, por isso o placar está assim, 8 a 4, decisão da categoria principal, vamos ter mudança de lado novamente. Vai lá o Kleber, busca o Júnior, Kleber, jogou aqui no canto e não deu, 12 a 7, Kleber, Igor, agora para passar, deixou de lado, Júnior foi buscar, está valendo. Sensacional, sensacional, Igor, foi lá, de novo, com os pés, 14 a 8. Deixou, foi buscar Alex, Igor, passou, Júnior, Kleber. Uma deixada espetacular, e aí, e Júnior, aí o Júnior, Kleber, para o Júnior, boa bola, boa bola, e ela foi fora, 17 a 9, está por um ponto, Alex e Igor. Por um ponto, Alex e Igor, e vai lá para fazer o arremesso, Igor, pode ser que o jogo termine agora, Igor, forçou, Kleber, Júnior, para o Kleber, deixou, foi buscar Alex, agora, Igor, para fechar, fechou. 18 a 9, Alex e Igor, é campeão do oitavo torneio interestadual de futebol aí. É um amigo, é um parceiro, vim ver para conhecer o nosso MS, e conseguimos aí, esse título que é importante, eu acho que o baiano, todos vocês da imprensa, e o pessoal que organizou este ano de parabéns, e a gente espera poder voltar o ano que vem para a gente participar. Eu sempre gostei de jogar futebol, mesmo quando jogava no Rio, no Vasco, junto com o Romário, o pessoal lá do Rio, e é um esporte gostoso, é um esporte que atrai a multidão, você fica, pega até um preparo durante o próprio futebol, né, então acho que isso é importante, eu acho que valeu pelo pessoal aqui de Douraz, a organização, e a nossa conquista aí. É, o oitavo ano, né, e graças a Deus, esse foi coroado com chave de ouro. É, não posso deixar de agradecer a Fundesport, Fundsede, Alex Dias, Tupan, Campo Grande, com os caras que sempre participaram, Ferrari, então acho que esse ano foi, eu acho que um dos melhores turnês, eu acho que está abrindo as portas para que Douraz seja um dos grandes centros de esporte em termos do futebol. Olha, eu vou falar a verdade para vocês, é, a hora que eu vi todo esse pessoal chegando, eu até me assustei, mas graças a Deus que deu tudo certo, por causa dessa base, dessa estrutura que estava por detrás. É, se eu for falar em agradecimentos aqui, é, eu vou deixar de agradecer a alguém, então acho que não é justo, eu tenho que agradecer a todos, desde os empresários, que vocês vão ver aí, vários patrocinadores, vocês estão aqui, então é, eu não vou citar nome, porque eu vou ser injusto com muitas pessoas, eu até estou me emocionando, porque não é fácil você fazer um evento desse porte, e eu só tenho que agradecer a todas essas pessoas que estão aí, Ferrari, Ailton, todos os públicos, muito obrigado. Não, foi ótimo, queria até agradecer os patrocinadores, o pessoal também, e realmente o Igor que jogou com o Alex é um excelente jogador, mas o Alex também tem o mérito dele, porque realmente ele melhorou muito de um tempo para cá, eu acho que foi bem merecido a vitória. O prêmio em dinheiro, Marcelo Valdo, troféus para os vice-campeões. Parabéns, parabéns, Kleber, Júnior. Todo mundo para a foto oficial depois, e também aqueles que quiserem... Mas vai tudo isso aqui, isso aqui não é o mostrador, não é, meu caro? Ailton subiu também, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Achei o chubinho, vamos lá, rapidinho, a gente sofre os sapos dessa festa. Ferrari, vai lá, tem retrato, Ferrari? Vai lá, corre, eu quero o Ferrari, vai lá, Rochinho. É isso, vai lá, Rochinho. Vamos lá, Rochinho. Vamos lá, rapaz. Legenda Adriana Zanotto